Bom, falar um pouco da passagem do jogador Edu Lima pelo Paulista aqui em Jundiaí Foi no ano de 95, Série A3 E a estreia foi contra o São Caetano Azulão, Asa Negra do Paulista Um público bom de 5.326 torcedores E o Paulista acabou perdendo para o São Caetano 1x0 Que causou a demissão do técnico Paulo Mendes Havia ficado aí 8 jogos à frente do time E a estreia não foi como a diretoria e a torcida esperavam No jogo seguinte também derrota O Edu Lima não jogou contra o São Bento fora Em casa enfrentamos o Fernandópolis 0x0 Edu Lima participou dessa partida E contra o Mirassol fora perdemos 1x0 e não foi nessa partida Não jogou Retornamos para jogar em casa 1x1 contra o Bandeirante Foi o primeiro gol do Edu Lima com a camiseta tricolor E derrota em seguida para o Neomogi 2x1 O Neomogi que tinha o Neymar, Neymar pai O pai do Neymar Júnior atuava naquela época O Paulista perdeu de 2x1 O Paulista se recuperou vencendo em casa a Francana Foi o menor público em casa no campeonato 958 torcedores 3x2 a vitória do Galo E foi jogar contra o Corinthians em Prudente Ganhou de 2x0 O Edu Lima esteve presente nessa partida Virando o turno O que chamou a atenção foi a vitória contra o Marília 1x0 fora o gol do Edu Lima Isso aí já deu uma moral e um ânimo Tanto para os jogadores como para a diretoria e torcida Tanto que contra a Pinha Lens em casa Quase 10 mil torcedores Vitória 5x0 Uma goleada o Edu fez um dos gols E no jogo contra o Sorocaba 5x3 o Paulista ganhou fora Com boa presença da torcida também O Edu fez um dos gols Depois o Galo foi enfrentar o Barretos Fora 0x0 o Edu não jogou Retornou contra o Noroeste em casa 3x0 o Noroeste que vinha muito bem Era o líder Para 11.218 torcedores O Edu fez um Participou dessa partida Mas não chegou a fazer gol Eu era criança Cheguei nesse jogo Lembro alguns detalhes Espaço do que ocorreu Principalmente da torcida Do ambiente e tal Era um ambiente de muita confiança Por parte da torcida Pelo fato do Paulista ter ganho Do líder O Paulista enfrentou o Taubaté fora O Edu jogou Fez gol inclusive Ganhou de 3x1 Então ganhou do Taubaté em casa De 5 e ganhou fora também Foi enfrentar o Azulão na Rua Javari 1x1 O Edu fez um dos gols Fez o gol do Paulista Um golaço Um chute de longe E retornou em casa Para enfrentar o São Bento Venceu de 1x0 Novamente o gol do Edu Então o Edu aí No caso fez Gol nas três partidas seguidas Enfrentamos o Fernandópolis fora 0x0 O Fernandópolis que vinha bem A parte de cima do campeonato O Edu jogou Mas o jogo foi 0x0 2x0 contra o Mirasol em casa O Edu fez um dos gols O Tony fez outro Perdemos para o Bandeirante fora 2x1 Empatamos com o Neomogi 0x0 em casa E aí a grande vitória Contra a Francana 5x0 fora Três gols do Edu Na mesma partida E sacramentamos o acesso Contra o Corinthians de Prudente 2x2 O Edu fez um dos gols O estádio lotado Eu fui nesse jogo também Então enfim Pela Série A3 Dá para notar que o Edu em campo O Paulista era diferente Tinha outros bons jogadores O Cerezo também dispensa comentário Mas ele era o diferencial Daquele equipe que fez Essa recuperação toda No segundo turno Que culminou com o acesso do Paulista Aí pela Série C Ele chegou a jogar o primeiro jogo Contra o 15 2x2 em Jundiaí Fez um dos gols Nessa partida O Paulista Ira enfrentar depois O Democrata De Sete Lagoas Também o 15 fora E acabou passando de fase E depois caiu Para o Joinville Mas o Edu acabou Se transferindo Para o Paraná Clube Que vinha a ascensão Inclusive o técnico Era o Vanderlei Luxemburgo Outro detalhe também O Paulista enfrentou O Botafogo do Rio Nesse meio termo Do campeonato da 3 Perdeu de 3x1 em casa O Edu jogou essa partida Para 2.140 torcedores E o Botafogo Que não era bem o time titular Tinha alguns titulares Mas era como se fosse o time B E... E o Botafogo